Não é um crime novo, mas aumentou de forma assustadora durante a pandemia. Uma das vítimas foi essa tradicional pizzaria do bairro Capuava, em Goiânia, que funciona no mesmo endereço há mais de 20 anos. A pizzaria tem mais de 4 mil clientes cadastrados, muitos acostumados a fazer pedidos pelo WhatsApp. De uma hora para outra, o aplicativo de mensagens da pizzaria parou de funcionar. Não era um problema técnico, o WhatsApp da pizzaria havia sido sequestrado. Os proprietários só descobriram o golpe depois que vários clientes começaram a receber mensagens falando de sorteios, pedidos de depósitos e até transferência bancária antecipada para pagar pedido de pizza. Muitos mandavam a direct e falavam, olha, está acontecendo alguma coisa errada. Foi daí que nós falamos, não, não está legal, porque nosso WhatsApp não está abrindo, não está acessando. E aí, bem na hora, os clientes mesmos começavam a ligar, era muita ligação, era muita ligação. A gente achava até estranho, falava, mas o que está acontecendo? Foi bem de manhã, foi bem na sexta de manhã, por volta mais ou menos das 10 horas da manhã. E graças a Deus, assim, quando foi lá por umas 8 horas, mais ou menos da noite, a gente acessava outros celulares e via que parece que eles não estavam online mais. E eu acho que foi realmente a Deus mesmo que nos ajudou, porque senão tinha pegado mais clientes também, né? Mais clientes tinham caído no golpe também. Guilherme não sabe como os criminosos conseguiram ter acesso ao aplicativo da pizzaria, mas foi preciso agir rápido para que os clientes que estavam na agenda do celular não caíssem no golpe. Até grupo de mensagens foram criados para avisar os clientes. Nesse print, uma cliente da pizzaria registrou a conversa com os criminosos. O bandido virtual informou que a pizzaria estava organizando um sorteio, mas ao informar que já sabia do golpe, o criminoso ironizou e ainda xingou a cliente. Durante a conversa, o bandido reclamou dizendo que a cliente estava atrapalhando o serviço dele. Com outro cliente da pizzaria, o criminoso se passou por um dos proprietários e pediu para fazer uma transferência para ele. O bandido disse que tinha excedido o limite de transferência e precisava de dinheiro que deveria ser depositado em outra conta. Vários outros clientes foram procurados com o mesmo argumento. Nessa outra conversa, o bandido chegou a fornecer a conta bancária para que o cliente da pizzaria fizesse a transferência no valor de R$ 1.250. Vários clientes enviaram mensagens para a pizzaria para fazer pedidos. Só que o WhatsApp já estava com os criminosos. Curiosamente, eles sabiam preços das pizzas e até de refrigerantes, tanto que aceitaram pedidos. Mas alegaram que a entrega só seria feita mediante transferência bancária. Os clientes suspeitaram da forma de negociação. Tinha muito cliente ligando e falando que realmente estava depositando dinheiro, perguntando se realmente era isso mesmo, se estava precisando. E aí a gente, até então, ninguém ainda chegou até nós realmente feito depósito, que nós sabemos. Mas muito cliente, na hora mesmo, ligava para a gente perguntando que estava fazendo a transferência, se era isso mesmo. E aí, onde a gente falava, olha, é um golpe, não caiam. Nós pedimos até desculpa também, não caia nesse golpe. E assim, tinha muito cliente também que às vezes não entendia, achando que nós também era o golpice, mas realmente nós era vítima também. Então assim, a gente começou a divulgar no Instagram, avisava no direct. Eu fiz até um grupo também, que nós temos alguns dados dos nossos clientes. E aí eu comecei a fazer um grupo, avisando os nossos clientes que nós estávamos sendo vítima de um golpe, para eles não caírem também nesse golpe. Em uma das conversas, os bandidos informaram sobre o sorteio de pizza. E para participar, o cliente da pizzaria deveria encaminhar um código de seis números que chegaria via SMS. É assim que o WhatsApp é sequestrado. A pessoa se induzida a passar esse código verificador para o criminoso. Aí o criminoso obtém o controle do WhatsApp e a vítima passa a não ter mais acesso àquele número WhatsApp. Como é que a pessoa convence a pessoa a passar o código? Se passa por segurança de alguma empresa, fala que está confirmando algum anúncio, e a pessoa passa o código sem ver que está passando o código do WhatsApp e não um código da empresa que diz que está ligando. Ou então alguém entra em contato com você, por exemplo, e fala assim, ó, o deputado fulano de tal quer fazer uma videoconferência com você, Oluares. E aí eu vou te mandar um código, me confirma aí qual o número desse código para eu confirmar a sua presença aqui. Aí você pega e passa o código sem ver que é do WhatsApp. Aí na hora você perde o acesso ao seu WhatsApp e o criminoso passa a ter o controle dele. Titular da Delegacia de Crimes Cibernéticos, a delegada Sabrina Leles diz que por causa da pandemia os crimes virtuais dispararam em Goiás. O aumento foi de quase 90% nos primeiros seis meses desse ano, se comparado com o mesmo período do ano passado. Nós fizemos um levantamento sobre o primeiro semestre do ano passado em relação a este primeiro semestre de 2020, houve um aumento de 89%. Nesse primeiro semestre de 2020, foram registradas 330 ocorrências. O ano passado foram 175 no mesmo período. Dessas 330 deste ano, 234 são de estelionato. E agora, no mês de julho, o último mês que se passou, nós tivemos 80 ocorrências policiais registradas aqui na Delegacia de Crimes Cibernéticos. Dessas, 60 foram de estelionato. Esse tipo de golpe só funciona com a participação da vítima. É o que garante esse doutor em engenharia elétrica e mestre em engenharia da computação. Professor do IFG, Instituto Federal de Goiás, Ceylon Diniz afirma que o sequestro de WhatsApp é praticado através do sistema de phishing, que em português significa pescaria. Muitas vítimas caem no golpe depois que fazem anúncios em sites de compra e venda. O phishing é muito utilizado porque ele pega a pessoa no momento em que ela, de fato, está fazendo alguma transação que é de interesse dela. Por exemplo, eu acabei de postar um anúncio de um imóvel meu, de um carro, e essa pessoa fica ali fazendo a busca do que foi postado imediatamente e ela faz o phishing, manda para você falando assim, olha, você acabou de postar um anúncio agora, poderia, por favor, confirmar os dados via SMS? Eu vou te mandar um SMS só para você confirmar para mim para saber se é você para validar. Quando você recebe esse SMS que me informa, eu tomo posto do seu celular. Como isso acontece? Eu posso, por exemplo, vamos pensar como que você coloca o WhatsApp no celular novo. Você coloca o chip e instala o WhatsApp, informa o seu número e ele fala, eu vou te mandar um SMS para confirmar, correto? E aí você confirma esse SMS no seu celular, pronto, o WhatsApp está instalado. Só que o que o marginal está fazendo, ele está enviando esse SMS para você, na verdade não é ele, o WhatsApp está enviando, e ele está pedindo para que você informe para que ele coloque no celular novo. A partir daquele momento, ele passa a ter acesso ao seu WhatsApp. Então é como se fosse o mesmo processo da instalação do WhatsApp no aparelho? Uma das formas seria essa, o mesmo processo, porque esse processo é confirmado por SMS. E aí nesse momento ele tem acesso ao seu WhatsApp e ele domina, e ele pode fazer o que quiser, pode tirar o acesso web, pode colocar validação em duas etapas, que é um dos meios de segurança. Um amigo de Sirlon teve o WhatsApp sequestrado quando publicou o anúncio da venda de um carro em um site de compra e venda. Especialista no assunto, Sirlon recebeu a mensagem do bandido que se passava pelo amigo dele e logo desconfiou. Ele é professor universitário, o cara é doutor. De cara eu achei erro de português, entendeu? Aí quando eu achei erro de português eu comecei, né? O seu amigo que teve o WhatsApp... O WhatsApp foi dado e o marginal entrou em contato comigo, com isso aí. Agora imagina, e ele é uma pessoa esclarecida. A gente não vai falar que ele é... A gente fala que é uma pessoa esclarecida. É uma pessoa com um grau de formação, só que na ansiedade de vender o carro, não se atentou para que poderia ser um golpe. Aí ele disse que assim que ele respondeu com o número do SMS, ele já percebeu, eu falei, caiu no golpe. Eu distraí, mas ele já era tarde. Além do sequestro de WhatsApp, tem uma outra forma que é muito utilizada pelos bandidos, que é a clonagem do WhatsApp. Funciona muito em casos de empresas, né? Ou pessoas que têm telefones comerciais. O professor Chilon vai me ajudar a simular como se eu fosse o funcionário de uma empresa, ou a pessoa que tivesse acesso ao WhatsApp, ao telefone da empresa, e ele vai se passar como uma pessoa que fosse a minha comparsa. A minha comparsa é de outro lado. Eu estou com o meu celular, ele está na casa dele, com o computador, e aí, como é que funciona, professor? Eu, um suposto funcionário de uma empresa, tenho ali o telefone celular da empresa. Como é que eu poderia praticar esse crime? Olha, se o celular é público e ele tem acesso público, a gente fala funcionário, pode ser um funcionário, mas pode ser uma pessoa que tem acesso ao celular ali, um entregador ou qualquer miliante que tenha acesso ao celular, por questão de segundos. Então, eu estou lá do lado de casa, não supor que eu seja marginal, eu estou aqui esperando um simples passo. Vamos imaginar que fosse o celular da empresa, eu já vou escanear aqui, né, professor? Isso. Aí, ó, usei o telefone supostamente da empresa ou da companhia, aí o professor que está se passando lá já pegou o QR Code, ou seja, posso guardar o celular da empresa, acabou a desconfiança. Agora, tudo vai ser comandado pelo professor que está se passando agora, né, pelo suposto criminoso. Aí, a partir desse momento, já tem acesso aos meus contatos, né, professor? Nesse caso em particular, olha, você estava lá com o telefone da empresa ou alguém que estava e eu consegui entrar nos seus dados agora. Depois de entrar no WhatsApp, Cirlon mostra como é fácil entrar em contato com os números que estão na agenda. Olha, imagina que você está na sua casa descansando à noite ou a empresa, alguém pegou, e eu faço isso aqui com o Kiki rapidamente, porque eu deixo logado. Aí, à noite, eu falo, olha, bom dia, Kiki. Minha bateria está acabando. Fale comigo pelo número 99XX, aí eu passo um determinado número. Estou precisando de você. Como o Kiki conhece o meu número original, automaticamente ele pode começar um diálogo comigo por outro número. Então, assim, eu não sequestrei o seu celular, mas eu simplesmente abri um diálogo com o Kiki com um nome confiável. Aí, se o celular é da empresa e for um funcionário, por exemplo, mal intencionado, ele pode simplesmente agora apagar essa mensagem e ter um outro contato com o Kiki de confiança. O senhor teria usado o meu número só para passar o número para ele, né? Exatamente. Eu usei... Então, imagina que o celular é de uma empresa. A pessoa lá de casa teve acesso a um canal confiável só para abrir uma comunicação. Então, imagina que eu possa ligar para o meu pai e falar, pai, eu estou precisando falar com o senhor urgente, minha bateria está acabando. Você nem vai lembrar... E eu falo, fala a partir desse número. Você nem vai pensar que foi clonado e etc. Você vai começar a conversar comigo a partir de outro número, porque você tem confiança que chegou de um número que você conhece. E aí eu posso pedir dinheiro, eu posso falar o que eu quiser. Essa é uma das formas. Existem várias, várias, várias. Então, eu mostrei que uma pessoa de posto do seu WhatsApp, de forma mal intencionada, ela já tem acesso para tentar golpes. Então, por isso que você sempre deve ter senha no seu celular, deve usar digital e nunca deixar o seu celular desbloqueado. É um risco que se corre. A dica para uma empresa ou para a pessoa física, para evitar ter o telefone clonado, é sempre manter, colocar um código e de preferência uma digital, né, professor? É, de preferência uma digital, com código e com acesso recebido. Guilherme não sabe se o WhatsApp da pizzaria dele foi clonado ou sequestrado, mas afirma que só conseguiu recuperar o número 12 horas depois. Foi preciso negociar bastante com a operadora de celular para que o número comercial voltasse a funcionar. Guilherme adotou medidas para evitar que o WhatsApp da pizzaria fosse invadido novamente. Aí a gente usou, né, as funções adequadas, fomos atrás também para saber como privar o WhatsApp, para não ter esse acesso, né? Então aí a gente, hoje a gente já tem solucionado, né, para não ter mais esse acesso, para nenhum golpista conseguir, né, ter esse acesso com os nossos clientes. De acordo com a delegada Sabrina Lelis, o mais provável no caso da pizzaria é que alguém tenha respondido a alguma mensagem enviada por criminosos e enviado o código de seis números. A delegada faz um alerta para as mensagens recebidas pelo WhatsApp. Estou recebendo uma mensagem que seria de algum familiar meu e está me pedindo dinheiro. Tenta falar por telefone com essa pessoa, né, tenta alguma confirmação em que você ouça a voz da pessoa ou que você possa vê-la numa chamada de vídeo, por exemplo. Fala, filho, filho, você está precisando mesmo de dinheiro? O que está acontecendo? Para você poder ter certeza antes de enviar os valores. Porque depois que o dinheiro passa para a mão do criminoso, dificilmente esse dinheiro vai ser recuperado. E os criminosos virtuais parecem não ter limites. Bandidos estão enviando mensagens para números de WhatsApp, se passando por familiares do cantor Cauã, da dupla Kleber e Cauã, que está internado com Covid-19. Na mensagem, os criminosos pedem dinheiro para costear o tratamento do cantor. Tudo mentira. Tanto a família quanto a assessoria do cantor emitiram notas, alertando para o golpe que está sendo aplicado em nome da família. Na mensagem tem um link que, ao ser clicado, pede algumas informações e o código de SMS enviado para o número da vítima. A partir daí, os criminosos passam a ter o comando do WhatsApp sequestrado. Além de não responder a mensagens recebidas no WhatsApp, Sirão Diniz dá mais uma dica. É recomendado a todo usuário de WhatsApp proteger a conta de invasores virtuais. Primeiro, o seu celular sempre tem que ter senha. Ela tem que ter senha de acesso. Segundo, lá no seu WhatsApp tem uma opção lá que você coloca para controle com verificação. Vai no seu WhatsApp, aí tem a opção de configurações, vai em conta, verificação em duas etapas. Configurações em duas etapas. Isso, aí ativa. Ativar. Aí você cria uma senha. Com isso ativado, quando alguém tentar usar o seu WhatsApp Web, ele vai pedir confirmação de uma senha. Com isso aí.